Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre algo que afeta a todos nós, e que muitas vezes pode parecer um pouco complicado, as finanças pessoais. A educação financeira é um assunto de extrema importância que pode fazer uma diferença incrível na nossa vida, principalmente na maneira como lidamos com o nosso dinheiro. O primeiro passo para se tornar mais inteligente financeiramente é entender os conceitos básicos. Isso inclui saber a diferença entre ativos e passivos, entender como funcionam os juros compostos e a importância de um fundo de emergência. E claro, aprender a criar e manter um orçamento. Mas não para por aí! A educação financeira nos ajuda a tomar decisões informadas. Quando compreendemos os diferentes tipos de investimentos e os riscos associados a cada um deles, podemos escolher melhor onde investir nosso dinheiro, dinheiro, aumentando as chances de um retorno mais satisfatório. Além disso, saber como planejar nossas finanças é fundamental. Isso significa estabelecer metas financeiras de curto e longo prazo e acompanhar regularmente nosso progresso. Não importa se a meta é comprar uma casa, um carro, pagar a faculdade ou se aposentar. Com um bom planejamento tudo é possível. Outro ponto crucial da educação financeira é aprender a evitar e gerenciar dívidas. Isso pode ser feito através de estratégias como pagar primeiro as dívidas de juros mais altos ou usar o crédito de maneira responsável. E finalmente a educação financeira nos prepara para o futuro, ensinando sobre a importância de economizar para a aposentadoria e ter um seguro adequado. Agora, você deve estar pensando. Tudo isso parece ótimo, mas por onde eu começo? Bem, a boa notícia é que há muitos recursos disponíveis para ajudá-lo nessa jornada. Livros, blogs, podcasts, vídeos e cursos online são excelentes fontes de conhecimento. E aqui está a melhor parte. A maioria deles é gratuita. Então, não importa onde você esteja na sua jornada financeira, lembre-se de que nunca é tarde para aprender e melhorar. E lembre-se também de que cometer erros faz parte do processo. Em vez de se preocupar com eles, use-os como oportunidades de aprendizado. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que ele tenha lhe dado uma ideia do quão importante é a educação financeira. Se quiser saber mais sobre esse assunto, visite o nosso blog. O link está na descrição abaixo. Lá, você encontrará uma variedade de artigos que abordam a educação financeira em detalhes. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de dar um like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!